Falando agora sobre futebol profissional, daqui a pouco a gente fala sobre campeonato paraibano, mas o assunto agora é Copa do Nordeste, é o campeonato do Nordeste, o 13 estreia sexta-feira fora de casa e diante da equipe do Potiguar. Tem alguns problemas, alguns desfalques, a gente sabe que a delegação está no sertão da Paraíba, treinando em Patos, no José Cavalcante, já buscando uma aclimatação, já buscando uma adaptação ao clima que, porventura, vão encontrar lá no interior do Rio Grande do Norte. Um dos atletas que por aqui ficou buscando melhorar a sua situação física, clínica, porque o Esquerdinha vinha jogando aí já no início dessa pré-temporada, sentiu o muscular, mas está firme e forte, né, Esquerdinha? Acompanhando, infelizmente, de longe essa preparação da equipe, mas já pensando aí, quem sabe, na segunda ou terceira rodada. Boa noite. Boa noite a todos do TV Itararé, é um prazer estar aqui com vocês. Infelizmente, tive uma pequena lesão, mas graças a Deus estou recuperado. E creio que, se Deus quiser, na próxima rodada da Copa Nordeste, estarei pronto aí à disposição do professor Leandro para ajudar a equipe do 13. O mundo da bola, como a gente sempre diz, dá voltas, né, porque hoje não existe mais aquela questão de dizer ao jogador se veste a camisa do Flamengo, ele nunca vai vestir a camisa do Vasco. A gente teve vários jogadores de 13 e Campinense, um ano está em uma equipe, outro ano está em outra, e você vestiu a camisa do Souza naquele ano em que eliminou justamente o 13 aqui no Amigão, em um jogo em que o Souza venceu até bem fora de casa naquele ano. É normal, né? Isso também fez com que o 13 abrisse os olhos para o seu futebol. Desde aquela época, acho que já acompanhava um pouco dessa sua trajetória, e que culminou, né? Você estava agora no futebol mineiro, e agora volta a jogar aqui na Paraíba. É um prazer estar voltando, aos próximos de casa, e futebol dá voltas, é um mundo pequeno da bola, a gente costuma falar. Ele ano foi, acho que ano 2011, 2012, fiz uma grande passagem pelo Souza, eu tenho uma grande equipe do 13, e sempre tive vontade de jogar aqui, os grandes times daqui da Paraíba, então estou muito feliz de estar aqui no 13, agora defendendo a camisa dessa equipe, do Galo, e espero dar muitas alegrias a essa torcida maravilhosa que está aí, fazer grandes campeonatos, quatro campeonatos super difíceis, e se Deus quiser, a gente vai conseguir o acesso, o que todo mundo fala, é um sonho para a gente, nós jogadores, e para a torcida também, ter um time de Série B, então o nosso objetivo é esse, ajudar a nossa diretoria, a comissão técnica, que está fazendo um grande trabalho, excelente trabalho, o professor Leandro, o Fábio, então é isso aí, então acho que a gente está todo mundo aqui focado para fazer grande campanha para levantar a equipe do 13. Não precisa perguntar por que esquerdinha, você é canhoto, mas é ambidexto, bate com ajuste também, e jogando ali no meio campo, pelo menos não sei se deixar com o Souza, mas jogou também na frente, em algumas partidas, agora pelo 13 chegou a jogar de ala, um lateral, um ala jogando, caindo mais aberto ali pela esquerda, essas características foram desenvolvidas, você sentia falta, já na sua base, você tentava trabalhar mais de uma característica, um pouco mais defensiva, ofensiva também, ou foi algo que algum treinador trabalhou em específico com você? A gente que joga ali pelo lado esquerdo, a gente sempre tem facilidade de jogar tanto na meia como de ala ali, e no decorrer do campeonato, o paraibano, o professor Neto Maradona também me botou ali de ala, e eu devolvi bem, e agora o professor Leandro está fazendo esse trabalho muito bem comigo, e eu espero ajudar altamente a equipe do 13, a todo mundo que está aqui, todo mundo se dedicando, então é isso aí, a gente procura fazer o melhor para estar, o importante é estar ali jogando, ajudando a equipe, não importa se é na meia, se é na ala, se é de lateral, se é na frente, o importante é estar ajudando a equipe do 13. Mas pelo que a gente vem vendo, eu acho que no mundo do futebol hoje, principalmente fala-se muito, Esquerdinha, sobre os elencos tentando, no Brasil todo, a equipe de Série A, dizendo que tem que enxugar o elenco, e aí ver no jogador, às vezes, a possibilidade de explorar ele de mais de uma forma, se ele consegue jogar na lateral, consegue jogar na meia, consegue jogar no ataque, isso abre portas, acho que você tem notado também, embora novo, que essa é uma das cobranças até do mundo do futebol hoje, que o atleta não seja só zagueiro ou só lateral, ele tem que ter mais de uma função no elenco quando for preciso. Exatamente, é importante também para o jogador, porque são muitas, é uma concorrência incrível essa do futebol, a gente tem que jogar em uma, duas, três posições, caso, no meu caso, ali, estou na meia, o professor, apesar de mim, na ala também vou. Até dentro do próprio jogo, mudança tática. Exatamente, a gente tem que ser, tem que ter duas, três posições ali, que você não acaba se destacando numa, mas na outra dá certo, e assim vai, futebol é uma coisa muito incrível, porque as coisas acontecem rapidamente, e a gente tem que trabalhar forte ali, focar, foco em Deus, primeiramente, família, acima de tudo, é isso aí, acho que o jogador do futebol é uma carreira curta, a gente tem que aproveitar cada minuto que a gente está vivendo, e graças a Deus estou num momento muito bom, voltei perto de casa, perto da família, na equipe do 13, principalmente, estou sem palavras, estou muito feliz, e espero fazer grandes campeonatos aqui pela equipe do 13, que ajudaram a fazer gols, nesse aí, estou à disposição, e se Deus quiser, terça-feira, já estou pronto para o professor precisar. O Esquerdinho quer do Iraúna, uma cidade aqui, já na divisa com o Rio Grande do Norte, próximo ao Rio Grande do Norte, então por isso que ele está falando que está mais próximo da própria família, já que estava jogando aí no futebol mineiro. A gente mostrou agora há pouco, uma matéria falando sobre justamente trabalho de base, competição de base aí sub-15, sub-17, e a CBF agora já liberou, a organização já começou a se movimentar para uma Copa sub-20 aqui do Nordeste, nos moldes da própria Copa do Nordeste, do próprio Campeonato Nordeste, que o 13 participa, o Botafogo, são as mesmas equipes que serão convidadas e vão participar dessa competição, quatro cidades em Pernambuco, que serão sede, e essa competição vai acontecer agora, no mês de março. Importante, né? Importante porque na sua base, como é que foi? Faltava competição aqui na região para incentivar justamente essa parte? Na minha base, faltava mais opção, mais oportunidade que não tive, e eu acho que esse trabalho que estou fazendo faz muito bem para essa garotada aí, que merece ter uma oportunidade, tem grandes jogadores aí para tirar as crianças das ruas, e isso aí já é um incentivo para eles, então acho que todo mundo, os meninos que jogam bola, eu tenho um grande sonho de ser jogador profissional, como eu também tinha, e graças a Deus, eu consegui, não ganhei nada na bola ainda, mas creio que eu estou no caminho certo, e Deus está me ajudando, se Deus quiser um dia, as pessoas chegam lá, jogaram time grande e tal, e se Deus quiser, o objetivo de cada jogador é chegar, poder ajudar a sua família, dar uma vida melhor para seu pai, para sua mãe, e isso aí não é diferente na minha vida, então, eu tive poucas oportunidades na minha base, por morar na cidade pequena, não ter condições financeiras, porque para isso também a gente tem que ter, então, meus pais são interior, da roça, então, eu cresci, tendo pouca oportunidade, e as poucas oportunidades que eu tive, eu procurei aproveitar ao máximo, para ser alguém na vida, né? Pois é, a competição só fazendo a correção no mês de maio, e são os mesmos grupos aí, a princípio, serão convidados as equipes, de forma, digamos, formal, mas os mesmos grupos da Copa do Nordeste, do Campeonato do Nordeste, deste ano. Esquedinho, o que dá para destacar desse grupo do 13? É um grupo, digamos, que ainda é heterogêneo, porque alguns chegaram no início, outros no meio desse caminho, teve gente chegando agora, nessa semana, só tem algumas imagens aí, do time do 13 treinando, aí também essa questão de estar viajando, para treinar, um pouco conturbada a pré-temporada, mas o que você poderia destacar desse grupo? Um grande elenco, está sendo formado, grandes jogadores, julguei contra, agora estou tendo a oportunidade de jogar com eles na mesma equipe, e pela qualidade dos jogadores que a gente tem, posso garantir à torcida do Galo aí, que a gente vai fazer grandes campeonatos, grandes jogos, e se Deus quiser, buscar títulos para a equipe do Galo. E você vê que vai ser um jogo, realmente, embora individualmente a gente saiba da qualidade, da maioria dos jogadores que aí estão na equipe do 13, ainda passa a ser um jogo, por ser fora de casa, um time que deve entrar em campo, não deve ser o mesmo que vem jogando, ou pelo menos pouco treino esteve junto, dos atletas nessa formação, que devem entrar em campo na sexta-feira, é um jogo também de superação, o time vai ter que dar algo a mais, além do que se sabe, tecnicamente, do que é capaz a equipe? É, o professor Leandro, buscou, ele conversou muito essa semana, e eu não sei praticamente qual o time que vai entrar, mas os jogadores que vão entrar em campo, vão dar a vida ali, porque tem o primeiro jogo também, perna pesada, o entrosamento também não está 100%, chegou jogadores agora, semana, estão chegando, e a gente está trabalhando desde o dia 9, mas os jogadores estão trabalhando, todo mundo está focado, todo mundo unido, e se Deus quiser, vai vir com a vitória contra o Portiguala de Mossoró, três pontos aqui para o Galo, que é fundamental para a gente, aqui, então, jogadores que estão aqui, grandes qualidades, então, todo mundo está, vindo para a equipe do Galo, para buscar títulos, então, se Deus quiser, esse ano, é o ano de conquistas aqui para a gente. Tá certo, então, obrigado, Boa sorte, e boa melhora, que você esteja apto o quanto antes, você já é um garoto, mas já é um garoto, digamos assim, com uma boa experiência, vestiu a camisa do Souza, a gente comentava aqui, até em off, dizendo que lembrávamos muito bem do seu futebol, e que parecia que a camisa não pesava, independente de contra quem jogava, jogou contra o 13, jogou bem, marcou gol, jogou bem contra o Campinense, fez um bom campeonato, por isso que abriu portas, para que você chegasse a jogar na equipe, até de Série B, de Campeonato Brasileiro, aí agora você volta a vestir a camisa, em uma grande equipe aqui da Paraíba, desejando boa sorte, bom trajeto, aí não só no Nordestão, mas também no Estadual, consequentemente aí na Série C e Copa do Brasil. Obrigado a todos, agradeço de coração, a equipe aqui da TV Itararé, e mais uma vez, queria deixar bem claro, porque, já que eu fui bem no Souza contra o Galo, espero agora ser 100%, agora na equipe do 13 também, ajudando, fazendo gols, é isso aí, então, peço a Deus aqui, a torcida, comparecer, ajudar a gente, porque esse ano é um ano de conquista para todos nós, se Deus quiser. Ok, então, esquerdinha meio campista do 13,